Bom, galera, estamos chegando ao fim de uma grande etapa aí no mundo dos jogos, no mundo do FPS, que é o CSGO. A gente não tem uma, basicamente, uma prova que vai ser finalizado, mas nesta segunda ou terça-feira, mais ou menos, a Valve deixou no seu banner uma mensagem muito esquisita, rapaziada. E eu fiquei extremamente impressionado com essa mensagem, porque essa mensagem te diga nos vemos no amanhecer ou fim de não sei o que lá, etc. Então, tipo assim, eu não sei, eu posso estar gravando esse vídeo aqui e o CSGO já ter finalizado, mas eu quero deixar a história registrando meus momentos, meus últimos momentos do CSGO para o CS2. E hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças das skins do CSGO para o CS2. E também vamos aproveitar para dizer a valorização que pode ter dessas skins. Então assiste esse vídeo do começo ao fim para vocês pegarem algumas dicas de skins que vão valorizar dentro do CS2, tá bom? Porque são skins que estão extremamente bonitas, skins que estão baratas no CSGO e que vão ficar muito, mas muito caras no CS2. Eu fiz uma lista bem extensa aqui, galera, mas eu vou adiantar para vocês uma skin que está valorizou de mal, rapaziada, que é a Desert Eagle Deco Bronze. Inclusive, ela está disponível para você fazer retirada lá na twitch.tv.dnxcsgo1. Você assiste a live, ganha pontos e troca por skins. Esses são três passos muito fáceis para você estar ganhando skins de CSGO. Galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí até dá vontade de você mudar para o peru, aí você vai para o peru, você mora no peru, né? Você faz tudo com o peru, velho. Lá ele! Como abrir para um alpe, velho? Agachar. Bom, rapaziada, após vocês ter visto tudo isso aí, e ter entendido que o CSGO está pelo fim, quero falar para vocês algumas skins que são incrivelmente baratas, tá bom? No caso, esse daqui eu falei para vocês que são skins com menos de R$10,00. Vocês podem comprar essa skin desse vídeo. É muito bom por conta disso, rapaziada. Esse vídeo aqui deu trabalho para fazer, mas é um vídeo que vai te ajudar de alguma forma. São 10 mais não sei quantas skins que ainda tem um preço de uma média de R$10,00. Menos de R$10,00, mano. Você já comprou uma skin por menos de R$10,00? Como sabemos, algumas skins sofreram grandes mudanças no CS2, deixando-as muito mais bonitas e com foco nos detalhes. Coisa que deixava a desejar um pouco no CSGO. Mas de modo geral, parece que as skins que tinham mais brilho ficaram mais bonitas, assim como as com os efeitos metálicos. E isso faz sentido, já que no CS2, tudo ficou com uma cor mais viva e com mais brilhos. As skins ficaram mais bonitas. E as cores mais escuras ficaram desbotadas, mas as cores mais brilhantes não sofreram com isso. Pelo contrário, ficou muito melhor, muito mais brilhante, muito mais bonito, muito mais top. Hoje eu vou mostrar para vocês e comparar as skins que mais tiveram mudanças consideráveis. E os skins que vocês vão ver e vão falar, nossa, realmente teve uma grande mudança. E que também vão valorizar. E já vou deixar o valor. Lembrando que todas as skins que eu falar são abaixo de R$10,00, tá bom? Ou R$10,00, tá bom? Fiquem ligados nisso aí. Vamos lá, galera. A primeira skin que eu vou mostrar para vocês é a Glock 18 Morise. Essa Glock é uma Glock muito bonita, tá? É uma Glock roxa. Só dela ser roxa, ela já é muito bonita. É uma cor chamativa. E no CS2, mano, ela tá simplesmente fantástica. É uma skin roxa, galera. Por ela ser uma skin roxa, automaticamente é uma skin muito bonita. Que, por sinal, é muito boa para começar a partida. Ela é muito eficiente contra o pronente sem proteção. E é capaz de disparar a rajada de 3 balas. Essa arma agora está com um som de tiro muito melhor no CS2, né? As cores delas estão mais chamativas. Um pouco metalizada também. Isso fez com que ela ficasse mais realista e um pouco mais bonita. E o melhor de tudo, rapaziada. Para adiantar para vocês, o custo dela está na faixa de menos de 2 reais, mano. 2 reais. Você pode ir com o troco de bala e comprar essa skin. Mas agora a gente vai falar como que vai ser a valorização dessas skins. Pensa comigo. Uma skin, mano, do CSGO Glock More Rise de 2 reais. O que ela pode se tornar dentro do CS2. Vamos lá, galera. A próxima skin aqui é a USP Lotus Negra. É uma skin muito legal para quem gosta de USP. Eu, particularmente, sou um grande fã de USP, né? Ela é uma das armas favoritas do jogo. Ela tem um silenciador removível que reduz o som e o coice do disparos. Essa skin não teve tanta diferença no CS2. Porém, ela ficou com uma cor mais bonita e puxado para o metálico. E a flow ficou mais chamativa e com mais detalhes. Então, querendo ou não, ficou mais bonita. Teve uma melhoria no movimento da arma também, tá, galera? Para quem não sabe, a USP teve uma melhoria na sua arma, etc. No seu movimento, etc. Entendeu? Para ficar melhor no jogo. E o custo dela está na faixa de 7 reais, mano. 7 reais, rapaziada. Você tem noção disso? Ela ficou extremamente mais bonita, tá, rapaziada? Porque no CSGO ela não tinha tantos detalhes. Agora, no CS2 ela já tem mais detalhes. Já tem mais avivamento. Já as cores parecem que são mais 3D. E por aí vai, tá, galera? O silenciador, principalmente cores mais escuras, no CSGO não destacava. Hoje, no CSGO, no CS2, destaca demais, entendeu? Agora, galera, a gente vai falar de uma skin, mano, extremamente cabulosa. Essa skin vocês vão comentar aqui nos comentários o que vocês acham dela. Porque essa skin, rapaziada, é fenomenal. Ela não é nada mais nada menos que a duo barretas com barretas, né? Talvez você pense que disparar duas barretas ao mesmo tempo Significa uma baixa precisão e um tempo de carregamento maior. Mas tem um lado positivo. É o poder de dar tiros com duas pistolas de uma vez só, galera. Essa arma está pintada com tinta metalizada e decorada com uma máscara cristalizadora. A cor dela agora está surreal de bonita. Mas uma cor mais viva, né? Com uma parte prateada chamando super atenção. Não é todo mundo que gosta dessa arma, mas, porém, pelo valor, né? Da beleza, pode ser que valha a pena você investir. O valor dela está numa faixa de 4 reais. No CSGO, galera, ela não tem tanto destaque. É uma skin que não tem muita coisa pra se ver. Os detalhes não é muito visto. Principalmente dentro do jogo, tá bom? Mas agora no CS2, rapaziada, ela está uma skin fenomenal. É uma skin que está extremamente linda. Linda, 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 linda. Porque ela está mais colorida, está mais vívida. O brilho está mais destacando. Principalmente quando ela está, tipo, perto do sol. Mano, isso está muito fantástico. E eu achei muito lindo mesmo. Do CSGO para o CS2, a diferença é extremamente gritante. Mas agora, rapaziada, agora a gente vai falar de uma skin que teve uma mudança muito épica. Essa skin, galera, ela custa 0,54 centavos. Se você comprar ela hoje, você pode ter certeza que amanhã vai estar valendo 5 reais, 6 reais, 7 reais. No CS2, pela qualidade que essa skin é. Primeiro, ela é roxo. Ela é nada mais do que eu estou falando da 5 in 7 Test de Chamas. Ela parece ser muito feia no CS2, no CSGO. Essa é a realidade. Ela não é muito feia, mas ela é bem feinha no CSGO. Agora, no CS2, ela está muito mais que bonita. Porque ela recebeu um tom de roxo bem brilhante, pra começar. O prateado dela está mais chamativo também. Isso deixou ela bem mais bonita, tirando o preço dela, que é uma grande chance de valorizar. Porque o valor dela é muito mínimo, tá? E como vocês podem ver aí, vocês estão vendo ela agora no CS2. É uma skin que ficou extremamente fantástico. Mano, meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu. Agora, rapaziada, a gente vai falar um pouco sobre uma skin que eu falei no início. Que é a Desert Eagle Deco Bronze. Essa arma é muito potente, porém ela é mais difícil de dominar. Se você é bom, te digo, comenta aqui, tá, galera? Porque é o seguinte. Desert Eagle não é brincadeira. Não é pra moleque. É pra quem tem a manha mesmo da situação. Essa skin que eu estou falando pra vocês, ela tem disponível lá na twitch.tv.bardenxsgo1. Tá bom? Você pode assistir a live, juntar seus pontos e farmar pra ganhar a skin de graça, tá bom? O valor dela é aproximado em R$9, tá bom? Uma mais novinha, etc. E ela teve uma grande diferença no CSGO pro CS2. É uma skin que ficou muito chamativa no CS2. E ela teve uma mudança muito radical, galera. Muito radical mesmo que eu estou falando. Porque ela ficou muito mais iluminada. O dourado dela ficou mais dourado. Então, a valorização dela é considerável. Não tem nem o que falar. A valorização dela, irmão. Você pode comprar tranquilo que você vai ver uma grande valorização nessa skin. MP9 Vazamento Biológico. Essa é uma das skins que eu gosto muito desde o CSGO. E agora no CS2, mano, tá? Outro nível também, tá bom? Ela é uma arma usada por empresas de segurança privada. No CS2, ela tem diferentes tons de verdes que criam a ilusão de um líquido químico derramando. Muito mais detalhista, né? O valor dela se aproxima em R$1,27. Basicamente, no CSGO, a gente não consegue ter quase visão de nada da skin. Agora, no CS2, ela literalmente, como eu falei pra vocês, parece que tem um líquido. Derramando na skin. Eu gostei muito, mano. Muito, muito, muito da skin. Porque a skin ficou muito mais colorida. Muito mais brilhante. E muito mais vívida. Ela tava muito sem cor no CSGO. E agora, no CS2, ela tá muito evolutiva. Pra gente finalizar, a MP7 acobem. A MP7 eu não gosto de usar muito, tá? Mas tem algumas pessoas aí que curtem. Tá jogando com essa skin. Agora, no CS2, tem algumas vantagens diferentes. Por exemplo, os últimos tiros do spray vão muito mais rápido. Então, por ser uma skin que dá mais tiros mais rápido, é melhor. E o valor dela se aproxima em R$1. A skin foi extremamente mais bonita. Muito mais remodelada. E por ela ser R$1 também, a grande chance de valorização tá aí. O CS é um dos jogos mais populares do mundo, galera. Essa é o resumir. E com o lançamento do CS2, as skins tiveram muitas mudanças. E essas skins que trouxe aqui pra vocês, são basicamente as que estão em disparada com um bom preço e bom índice de valorização. E que tiveram boas melhorias. É importante lembrar que o mercado de skins de CSGO é bastante dinâmico e influenciado por diversos fatores. Um deles é que há demanda de quem joga. Por isso, é bom estar sempre atento às mudanças e à tendência para aproveitar as oportunidades que surgirem. E agora, como eu tô falando pra vocês, uma próxima oportunidade que vocês não podem deixar de perder é você se inscrever aqui no canal do CSGO. Estou chegando ao final desse vídeo, mas muito satisfeito com o feedback de vocês aqui abaixo nos comentários, tá bom? Comenta aí tudo o que você achar aí de interessante, você achar minha opinião também sobre as skins. Sobre as skins que eu trouxe pra vocês. Lembrando que esse vídeo deu muito trabalho pra tá fazendo, rapaziada. Então, se você for um cara de bom coração, se inscreve aqui, deixa o like e manda pra um amigo esse vídeo, certo? Pra tá ajudando o canal do CSGO a bater 100 mil inscritos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, valeu e até a próxima. Fui! 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 Fui!